MÚSICA Você foi um boato, só agora eu sei Em quem acreditei Andou de boca em boca no meu coração Até que um dia desmentiu minha ilusão Você foi a mentira que deixou saudade Todo boato tem um fundo de verdade Parapapa, acho que houver Custe o que custar Hoje de você eu quero o pai Sei que vou chorar Todo o meu sofrer Boato, só o tempo desfaz Você foi a mentira que deixou saudade Todo boato tem um fundo de verdade De novo Você foi a mentira que deixou saudade Todo boato tem um fundo de verdade De quando foi o boato? Que ano foi isso? Foi 60... 60 por aí Ano e 60 A Elza estava dando seus quase primeiros passos ainda A Elza era novinha também nessa época ainda A Elza tinha gravado um grande sucesso dela Que foi o Se Acaso Você Chegasse Se Acaso Você Chegasse Mas a primeira criação mesmo da Elza Música Inédita Foi o boato Foi o boato E ela no final imitou várias cantoras Até na gravação A Elza tinha um show Brincava com a voz Brincava com a voz A Elza foi uma grande amiga da minha família Muito, muito, muito Muito, muito Muito, muito